Quão amável, quão amável, ó Senhor, é vossa casa Quão amável, quão amável, ó Senhor, é vossa casa Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne jubilam E exultam de alegria no Deus vivo Quão amável, quão amável, ó Senhor, é vossa casa Mesmo o pardão encontra abrigo em vossa casa E Andoninha lhe prepara o seu ninho Para nele seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor, Deus do Universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor Quão amável, quão amável, ó Senhor É vossa casa Felizes os que habitam vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós têm sua força E se decidem a partir quais peregrinos Quão amável, quão amável, ó Senhor, é vossa casa O Senhor Deus é como o sol É um escudo E largamente distribui a graça e a glória O Senhor nunca recusa bem algum Quão amável, quão amável, ó Senhor, é vossa casa